Olá pessoas, bom dia a todos. É um prazer enorme estar com todos aqui, essa é a hora da manhã, numa quarta-feira aqui na USP. Para quem não me conhece, meu nome é Andrione. Gabriel. Gabriel. E eu sou a Cadência. A gente está aqui hoje para abrir esse evento, para abrir essas rodas de conversa que a gente conseguiu com várias pessoas incríveis que vocês vão ver. E eu vou contar um pouquinho antes como que surgiu esse evento aqui, por que a gente está aqui hoje. O Instituto de Psicologia já tem mais de 50 anos, tem alguns professores e professoras que estudam a temática de gênero, de alguma forma, sexualidade também, mas aqui no Instituto até hoje ainda não teve uma perspectiva que abordasse travestilidade ou então estudos queer, quando a gente está falando de gênero. Foi quando em 2020, final de 2020, Gabriel tinha convidado para a gente montar um grupo de estudo sobre gênero e sexualidade e a gente começou juntando algumas pessoas aqui e outras ali para fazer alguma coisinha e a maioria não conseguiu permanecer, né? A maioria acabou saindo. E quando eu e Gabriel começam um pouco mais a se articular, eu até tive a ousadia. Falei assim, se a gente propor uma disciplina no IP, porque ainda não tinha, só que é uma coisa meio ousada, né? Uma disciplina sobre gênero e sexualidade no Instituto de Psicologia, na perspectiva que a gente queria, talvez fosse um pouco um pouco aberto demais para o Instituto. Mas a gente fez isso, a gente organizou a emenda, fez tudo direitinho e pensou em quem poderia assinar para a gente. O professor Paulo Endo, ele não está aqui nesse momento, ele está fazendo uma pesquisa e ele não vai poder participar, mas foi a pessoa que aceitou assinar essa disciplina como coordenador para poder propor para o Instituto. A gente propôs, para nossa surpresa, foi aceita sem nenhum tipo de comentário, sem nenhum tipo de objeção. E a gente colocou na grade e esse ano foi o primeiro semestre. Algumas pessoas que estão aqui participaram da disciplina, do começo até o fim. Foi um desafio para a gente. Cadência começou participando como ouvinte e agora está aqui coordenando também o evento. Então, para a gente ter essa importância histórica do Instituto não ter até hoje uma disciplina que abordasse esse tema. A gente teve algumas iniciativas que foi, alguns critérios que foram trazer principalmente autoras, autores que fossem ou da América Latina ou que não fossem europeus e estadunidenses. Na disciplina teve essas pessoas que são de outros lugares? Teve, porque a gente, né, a gente até tem amigos que são de lá, a gente até lê essas pessoas também. Então, a gente trouxe essas pessoas para a gente dialogar também, mas dando prioridade para as pessoas daqui e, de preferência, pessoas não hétero e pessoas não cis. E para organizar o evento, as mesas também, a gente pensou da mesma forma. A gente não vai ter tantas pessoas negras quanto talvez a gente gostaria na mesa inteira, porque também tem toda uma dificuldade da gente conseguir o contato, conseguir que as pessoas venham, mas a gente conseguiu várias pessoas que toparam voluntariamente participar, fazer várias falas muito boas. E a gente, só para falar como vai ficar mais ou menos, a primeira mesa a gente vai ter essa abertura que a gente está fazendo agora. A primeira mesa a gente vai falar sobre lutas e vivências trans e a gente vai ter várias convidades que a Cadência vai estar mediando nessa mesa. A segunda mesa, que vai ser uma conversa, vai ser com a Maira Moira, a Mara Moira, não sei se vocês conhecem. A Mara Moira vai vir fazer uma fala rapidinho, um pouquinho antes do almoço e contar um pouco de coisas que eu não vou falar sobre o que é, a Mara vai dizer. Aí vai ter horário de almoço e a mesa dois vai ser um tema importante que dialoga com o que a gente pensa que é enegrecendo a academia. Mas não seria só enegrecendo, se a gente for falar bem abertamente, seria travestindo a academia mesmo. Trazer a perspectiva trans, travestir para a academia, a perspectiva de gêneros que não seja aquele gênero homem e mulher. Geralmente, quando a gente vê disciplina de gênero aqui na USP, no IP, é sempre naquele recorte. O homem isso, a mulher aquilo, a saúde mental do homem, a saúde mental da mulher. Não quer dizer que não seja importante, mas a gente sabe que é insuficiente ficar só nesse recorte. Então, a gente vai trazer essa conversa. Na mesa três, vou estar eu e a professora Letícia, que é a professora Letícia Carolina Nascimento, autora do livro Transfeminismos. E a gente vai falar sobre a psicologia e a psicologia com isso, que é justamente pelo espaço que a gente ocupa. E na parte da tarde, vai ter Gabriel Mediana Mesa com o KJ. A gente vai falar sobre arte, gênero e tecnologia. Ou arte, tecnologia e gênero. Como que essas coisas se combinam. Eu não vou dar muitos detalhes, porque vocês vão pensando o que tem a ver arte, gênero e tecnologia, mas tem total coisa a ver. E depois a gente vai ter um encerramento. Esse seria basicamente o que a gente vai fazer hoje. E a ideia é a gente abrir para as pessoas que estão na mesa poder conversar, poder falar, mas que vocês também possam perguntar. Então, fiquem à vontade, se em algum momento, da minha parte, pelo menos, não sei, Gabriel Cadência, de algum momento da fala, vocês só levantam a mão. Ou, se quiserem, vocês podem vir no microfone aqui, porque aí vai sair na gravação, é melhor ainda. Ou a gente pode convidar vocês. Assim, você não quer fazer uma pergunta? Aí você vê aqui, faz a pergunta. E assim a gente vai deixar o evento mais dinâmico, mais aberto, para vocês realmente poderem participar. A gente está sentado aqui na mesa, não é porque a gente quer ocupar esse lugar, essa posição é porque sai na gravação só assim. E acho que se eu ficar em pé, vai sair mais ou menos até aqui, não tenho certeza. Então, a gente está sentado aqui só por isso, para poder ter essa conversa. Mas queria que vocês participassem, pudessem fazer perguntas mesmo. Quem não quiser fazer a pergunta, pode escrever no papel também e mandar para a gente, anonimamente, a gente não vai falar o nome. A gente lê a pergunta, a gente até agradece, né? Se tiver perguntas, porque a gente até amplia mais o debate. Cada pessoa preparou uma fala, alguma coisinha para ser dita, mas vocês trouxerem perguntas, é bom também. E, da minha parte, seria mais ou menos isso. E agradecer, mais uma vez, vocês que estão aqui participando. Falar que tem fotógrafo profissional, chamada Robs. Então, o Robs está aqui conosco, ele vai nos ajudar a tirar várias fotos. Então, se vê uma câmera apontando para vocês, está tudo certo. E eu vou deixar aqui, tem aqui a Vento Vivante. Quem quiser seguir, eu recomendo. Quem quiser serviços profissionais de fotografia, ele está aqui para isso também. Tá bom? E eu passo, então, a palavra para a Gabriel. O Gabriel se apresentar, falar um pouco. Acho que eu não me apresentei de fato ainda, né? Faltou isso, eu lembrei agora. Eu sou o Andrione, eu sou formado em Biologia. Depois da Biologia, fiz meu mestrado em Neuroanatomia e Neuroendocrinologia aqui na USP. Aí, um pouco cansado de estudar o cérebro só nele, aí eu quis ver o cérebro das pessoas, ver o que tem lá dentro. Ainda não sei o que eu achei. Aí eu vim fazer a Psicologia, estou no último ano aqui de Psicologia, e também no último ano do doutorado aqui em Psicologia. Então, eu estou nessa transição de áreas de Biologia, Psicologia. E quando a gente vai falar de gênero e sexualidade, sempre cai Biologia na ideia de gênero. E por ter vindo da Biologia, a gente sabe que tem algumas coisas que são mal interpretadas ou colocadas mesmo de um certo propósito para a gente entender de uma maneira meio sistemática com o C. Então, a gente está aqui para falar um pouco disso. E passo agora, sim, para o Gabriel. Para o Gabriel poder se apresentar. Obrigado, Andrione. Gente, sobretudo, é um prazer enorme a gente estar encerrando essa disciplina com esse evento, com a presença de todos vocês e das palestrantes incríveis que toparam colaborar com a gente hoje. Sobretudo, como a Andrione já mencionou, uma quarta-feira, começando cedo de manhã, acho que a academia acaba já colocando obstáculos de início. Quem consegue estar aqui numa quarta-feira durante o dia, horário comercial de trabalho, tem isso. Mas eu acho que, desde o início, o Cadência apontou para uma coisa que eu concordei muito, que foi que a gente tem que ocupar esse espaço de alguma maneira, nem que seja numa quarta-feira durante o dia. Então, eu acho que uma das propostas do evento que a gente foi pensando, tem Jarlene Malfran também, que é uma das coordenadoras, que não pode estar aqui com a gente no momento, mas entre nós, sobretudo nós quatro, a gente estava sempre pensando nisso, como a gente está discutindo e debatendo esse lugar da academia e como a gente quebra um pouco esses muros para abrir para outras conversas, outros diálogos, com os diálogos populares, com os saberes dos movimentos sociais. Eu acho que isso tem sido um exercício para a gente e o próprio enegrecimento da academia, a travestilidade da academia, tem a ver com quebrar esses muros. Acho que está muito presente também no diálogo de Cadência, que vocês vão ver, que é essa questão da gente pensar que saberes são validados e quais são esses processos. Então, penso que o evento tem também a ver com isso. Em termos de agradecimento também a vocês que ajudaram na coordenação, a Jarlene, que não pôde estar aqui, e o professor Paulo, que topou bancar com pouquíssimas questões, ele estava muito aberto para essa colaboração. Como o Andriano colocou, a primeira disciplina com essa perspectiva teórica trans, travesti, queer, enegrecida, de diversidade sexual de gênero na USP. Um outro lugar também que a gente tem falado muito e que está muito presente no meu discurso é a gente pensar essas interseccionalidades. Então, tanto a disciplina como esse evento hoje, ela é pensada através de marcadores sociais da diferença, marcadores de corpos, marcadores de raça, etnia, colorismo, que a gente tem que pensar no Brasil, branquitude, que é uma questão que eu quero debater com vocês também, e é essa diversidade que a gente tem pensado incorporar e indagar esse espaço que é a academia. E é isso, gente. Obrigada. Vou passar agora para a nossa amiga Cadência, maravilhosa. Bom dia, bom dia para todo mundo, todos. Então, eu sou a Cadência, eu sou graduanda aqui na psicologia, logo, logo, estou formadinha com meu diploma. Eu sou do Rio de Janeiro, vim para cá para poder estudar, transicionar até um espaço. E eu queria dar as boas-vindas a todos, agradecer também as pessoas que participaram da organização, mas também a coletiva Transtornar, que é o coletivo trans daqui da Psico, que está lá fora, vai fazer a feira com as pessoas, as pessoas vão chegar na feira, também vai ser babado. A Código Não Binário, que é uma coletiva que colocou a gente também para organizar. O NCN, Núcleo de Consciência Negra, que colou e permitiu a gente participar dessa disciplina no espaço. A psicologia, que se deu isso daqui, a presença de todos. E, bem, eu sou isso, eu não vou me apresentar muito. Eu sou essa gata aí, escorpiana, filha de Exu e Oxu. E eu queria começar também saudando, saudando minhas mais velhas, saudando quem veio aqui e já abriu caminhos para o movimento LGBTQI, a PN+, está aqui rolando, porque a gente não está inventando a roda aqui. A gente está aqui porque outras pessoas já deram muito sangue e suor para a gente poder estar nesse espaço. Então, a benção das minhas mais velhas, das minhas mais novas. E eu não poderia também começar esse evento com onde eu estou agora, como travesti branca, aqui moradora do CRUSP, sem saudar Exu nesse momento para ter sucesso nesse evento, o Oxar dos Caminhos. Então, eu abro a minha fala dessa forma. Laroi Exu, Exu e Majubá. Que a gente tenha caminhos frescos e olhos frescos olhando para a gente com carinho e afeto. E, bem, falando disso, eu queria dizer que a vivência trans, a nossa trajetória, assim como diversos outros grupos marcados por esses marcadores como o Gabi trouxe, não inventamos a roda. E isso vem de muito tempo. Quando a gente pensa Chica Manicongo, quem já ouviu esse nome aqui? Já são familiarizados? Algumas pessoas. Chica Manicongo foi uma pessoa raptada do continente africano durante a escravização e ela era uma quimbanda, uma curadora. Essa pessoa, ela utilizava trajes consideradas femininos para a lente europeia. Nessa lente, ela foi julgada sodomita pelo Tribunal do Santo Ofício, que era um braço da Inquisição no Brasil, nessa época de quase até um pouco antes de 1600. veja, você pegar uma pessoa de outra cultura durante um período extremamente violento e julgá-la por algo que é da sua lente. É que nem você chegar assim e falar nossa, na minha casa eu não faço assim. Tá bom, é sua casa. Você não pode esperar que outra pessoa faça na vivência dela o que você faz. E esse olhar histórico que acontece de uma forma macro para aquela época da organização do colonizador e das colônias, hoje se repete tanto no olhar como nas instituições. Então, não é uma coisa que a gente lida agora. Então, a gente sabe que tem essa interseção bem antiga da população negra e da população trans que são atravessadas por essas violências. Mas não é esse ponto, porque eu queria saber quando eu penso em população trans, quando vocês pensam em população negra e outros marcadores de BCDs, pessoas indígenas, vocês pensam em vulnerabilidade? Vocês pensam? Ai, que bom, tem pessoas que pensam. Eu acho que vocês deveriam pensar em vulnerabilidade mesmo. Mas vulnerabilidade da pessoa cis, vulnerabilidade da pessoa branca, da pessoa que acha que está lá abafando, mas aparece a primeira chance, ela já quebra, porque ela está tão ali imaculada que isso não vai, ela não vai ter recurso para lidar com isso. Pensa nas pessoas, no homem que não pode dar um beijo, mas pode dar o cu ali no sigilo. Vamos pensar na pessoa branca que teve tantos privilégios, mas ainda assim se sente ameaçada por uma pessoa negra no trabalho. Vamos pensar nas pessoas xenofóbicas que têm medo que roubem seu emprego. A gente tem um lugar de vulnerabilidade dessas pessoas. Por que a gente não está em lista cis para o sertanejo, para o homem cis que não consegue beijar ninguém há três meses chegar lá e conseguir se sentir acolhido? A gente fala das nossas vulnerabilidades porque nós temos um contato diferente com o nosso corpo e com a nossa existência que pessoas marcadas, ou melhor, não marcadas nesse ideal de universal, de branco, de sem deficiência, de sem gênero, essas pessoas não entram em contato com a própria vulnerabilidade. Quando a gente fala de psicologia, a gente devia pensar nesse lugar. Pensar nesse lugar de que a gente precisa ser vulnerável para se curar, para crescer. Então, quando essas corporeidades estão aqui fazendo esse evento, ocupando, não é para ser perfeito. A nossa vivência nunca vai ser perfeita, mas a gente assume isso. A gente está aqui porque negaram esse lugar para a gente. eu sou da rua, eu sou uma vira-lata caramelo, sabe? Eu sou uma vagabunda muitas vezes, em muitos momentos da minha vida. Mas eu quero estar aqui porque eu quero poder falar esse lugar é o lugar que a ciência deveria estar agindo. Porque, se a gente for pensar, um antropólogo podia sentar ali na varandinha dele, olhar para as pessoas e falar, nossa, é diferente, vou fazer ciência. Eu quero sentar na minha varandinha, olhar para a gente e escrever coisas e falar que é ciência também. A gente precisa ter esse olhar de diferenciar o que a gente chama de ciência da academia, porque, senão, a gente está fazendo só referência de referência do que já foi feito. Então, eu queria dizer isso para vocês, convidar vocês para essa vulnerabilidade e para coragem de estar num lugar mesmo que você não saiba muito bem o que está acontecendo. Mas, se você é num lugar, e é sobre isso que a gente está fazendo, sabe? Então, boa-vinda a todos que estão nesse espaço, que vocês sintam bem acolhidos, que vocês comam bem, porque comer é importante. Se aqui é para ser um espaço de cuidado, a gente precisa comer, precisa se abraçar, precisa se sentir confortável para se abrir para o novo, para quem é novo nesses espaços. E é isso, gente, um bom dia a todos e obrigada. Estou aproveitando a fala de cadência de como ocupar esses espaços. Desde que eu cheguei aqui na universidade, no Instituto de Psicologia, em 2019, uma das grandes dificuldades enquanto pessoa negra foi chegar aqui e encontrar outras pessoas negras, ou melhor, não encontrar outras pessoas negras. O ano que a gente entrou, até 2019, por exemplo, não tinha um coletivo negro ainda no Instituto de Psicologia e algumas pessoas da minha classe, Alexia, Bruna e outros estudantes, vieram conversar para a gente criar um coletivo. Então, foi a primeira vez que a gente, dentro desse ideal de ocupação, de acolhimento, de juntar as pessoas que têm algumas vivências diferentes, a gente criou o primeiro coletivo, que é o Escuta Preta. Hoje tem pessoas aqui que são das turmas posteriores à minha que estão no coletivo, a gente vê que o coletivo vai se propagando e ver pessoas ocupando esses espaços que estão vindo de periferias, que estão vindo de uma posição racializada, que não teriam outras oportunidades que agora estão aqui dentro, mostra para a gente um pouco dessa luta justamente de quem veio antes. Eu faço parte da coordenação do Núcleo de Consciência Negra, não sei se todo mundo conhece, ele foi fundado aqui em 1987 e é um núcleo super importante aqui na Universidade de São Paulo que funciona aqui dentro do espaço da USP, a Jupiara, que é uma das fundadoras que já está com 65 anos e sempre ali bem firme lutando e mostra como que para pessoas que não fazem parte do hegemônico, pessoas que não são brancas, cis, héteros, principalmente os homens brancos, cis, héteros, que são quem tem dominado muito mais essa universidade, essas pessoas precisam se organizar entre si, junto com seus marcadores, com seus semelhantes e brigar para que tenham espaço e tenham seus direitos aqui dentro reconhecidos. Esse evento não é só um evento que a gente convida as pessoas para falar, que já é uma coisa muito importante, mas é como Cadência e Gabriel falaram, é uma forma de a gente ocupar o espaço e mostrar para quem está chegando com a gente também, para quem vai chegar, que tem um lugar para a gente habitar aqui, que vai falar a nossa linguagem ou pelo menos vai falar uma linguagem parecida com a nossa e que é um lugar para nossas vozes serem ouvidas. E por falar nisso já também, a gente já queria convidar para a próxima mesa, que Cadência vai ficar aqui para mediar, que é a mesa 2, e Cadência pode convidar as pessoas para participarem. Obrigada. Obrigada.